Tem envolvimento Chegou sexta-feira, hoje vou pra balada Quero uma gatinha linda, pois não tenho namorada Meu coração pensou e não quer mais levar pancada Você não deu valor e agora chora desprezada Então dançou, dançou, dançou Meu coração pensou agora e quer um novo amor Então dançou, dançou, dançou Agora chora pra aprender que um dia tem que dar valor Então dançou, dançou, dançou Meu coração pensou agora e quer um novo amor Então dançou, dançou, dançou Agora chora pra aprender que um dia tem que dar valor O mundo dá faltas, olha só quem eu encontrei Aquele que um dia há muito tempo implorei Amor e carinho tinha toda a minha atenção Mas ele foi embora, me deixou na solidão Então dançou, dançou, dançou Meu coração cansou agora e quer um novo amor Então dançou, dançou, dançou Agora chora pra aprender que um dia tem que dar valor Então dançou, dançou, dançou Meu coração cansou agora e quer um novo amor Então dançou, dançou, dançou Agora chora pra aprender que um dia tem que dar valor A rainha, Valéria, fruto sensual Aceita meu amor, tá meu bem? Chegou sexta-feira, hoje vou pra balada Quero uma gatinha linda, pois não tenho namorada Meu coração cansou e não quer mais dar uma bancada Você não deu valor e agora chora desprezada Então dançou, dançou, dançou Meu coração cansou agora e quer um novo amor Então dançou, dançou, dançou Agora chora pra aprender que um dia tem que dar valor Então dançou, dançou, dançou Meu coração cansou agora e quer um novo amor Então dançou, dançou, dançou Agora chora pra aprender que um dia tem que dar valor Então dançou, dançou Meu coração cansou agora e quer um novo amor Então dançou, dançou, dançou Agora chora pra aprender que um dia tem que dar valor Então dançou, dançou, dançou Meu coração cansou agora e quer um novo amor Então dançou, dançou, dançou Agora chora pra aprender que um dia tem que dar valor Tá, meu bem Quem é envolvimento? Então dançou, dançou Tá, meu bem